Música 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 Ai ai ai, eu te engano, 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 eu te engano Eu não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Eu não sei o que é, não sei o que é. Eu não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Eu não sei o que é, não sei o que é. Eu não sei o que é, não sei o que é. Eu não sei o que é, não sei o que é. Eu não sei o que é. Come in there to see rockin' crew 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4